Gente, vou ensinar pra vocês hoje o short de base, tamo junto. É nóis. Então, pra vocês terem ideia, força vai ser 180 graus só. Posicionamento dos pés, um pé em cheio e o outro pé no tail, só que na ponta. Se vocês forem ver, ó, tô indo naquele sentido, vai ser no canto direito do tail na ponta. Você vai ter que fazer com o borde, faça o movimento assim e você mantenha na mesma base. Então, força 180, posicionamento dos pés, você vai manter aqui e vai chutar pro lado horário, horário, horário. E o tempo da manobra é você pular, deixar que o borde vire 180 graus e você mantenha na mesma base após a finalização da manobra. Então, vamo lá. Tentar uma vez. E vamo analisar os erros, se tiver algum erro. Acertei a força, acertei o posicionamento dos pés, como ele não flipou, errei o tempo, caí pra fora do borde. Vamo de novo. Acertei os três, falhei um pouquinho no tempo, preciso arrumar o borde, pra acertar um clean. Pra vocês terem uma ideia, uma dica importante é, tenta flexionar bem o joelho antes de você mandar a manobra. Isso vai ajudar a você facilitar a execução dela. É isso, tamo junto. Até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.